Abertura Todos os dias, ao fim da manhã e à tarde, Hora Record traz à antena da CMTV toda a informação desportiva, a análise de qualidade e o acompanhamento a par e passo do futebol e das principais modalidades. O Jornal Record orgulha-se de estar na antena da CMTV com espaços diários de informação desportiva. Conte connosco. A CMTV adquiriu também direitos dos resumos de mais de duas dezenas de campeonatos de futebol em todo o mundo, incluindo as principais ligas europeias e sul-americanas. Hora Record, você também está aqui. A CIDADE NO BRASIL